A última ação do Orison aqui, deixa eu ver a missão mais perto, já tá aqui. A próxima ação do Orison. As pegadas da arena acabam aqui. Deve ser onde ela viu o catador. Se eu seguir esses rastros, devo achar a lança. Mano, tá dando uns travadas. Acho que eu tirei o V-Sint. Deixa eu ativar. Vamos. Oxi. Guardar pra depois. O rastro acaba aqui. Deve ter cruzado o rio. Melhor eu procurar do outro lado. Hora de ver o Karst e comprar uma armadilheira. Tchau. Tchau. Isso. Hora de pegar a lança. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Depois de um verão inteiro de galóis, nós os abatemos com peças e fogo. Explosões e gritos do lado de fora do enlace. O que será que está havendo? O que será que está acontecendo? Trouxe as flechas de fogo? Trouxe. As explosões e gritos além do enlace. Esse é o problema de que estava falando? Você vai saber em breve. Até lá, esperamos anoitecer. Anoitecer? Ainda falta um pouco para escurecer. Acho que vou descansar. Boa ideia. Não vamos ter tempo de dormir à noite. Boa ideia. Abriendo o portão para a exilada? Alguns exilados colheram honra antes da desgraça. E vão-se as leis tribais. Não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio, pois estamos fora do enlace. Essa é a verdadeira natureza, Eloy. Com perigos diferentes de todo o seu passado. Aquela carcaça. Que tipo de fera era aquela? A tribo o chama de Dente Cerrado. E há algo novo. Algo furioso. Desde que apareceram dez anos atrás, eles mataram muitos valentes. Atenção aos arredores. Atenção aos arredores. Ó, parás. O que é isso? A cabana toda destruída por dentes cerrados, quantos estavam ali? Não te trouxe para responder dúvidas, Heloi. Eu te trouxe para enfrentar aquilo. Vai enfrentar, pai? Bichão grandão? É enorme. Como se derruba isso? É só você que vai decidir. Você que fará essa caça, Heloi. Só você. Haja o que houver, eu não vou interferir. Você me entendeu? Está por conta própria. Me leva para a morte e se foda. Posso usar a grama alta para me aproximar? Vejamos. Onde posso colocar as armadilhas? Caralho. 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 Me dá dano nesse Tudo tá vendo errado Me dá dano nesse Eu só não entendi o que é minha flecha de... Uma flecha de raio faz... Por que eu te trouxe aqui? Não pra responder dúvidas Eloy Sobreviver requer perfeição Foi um teste Pra me colocar contra uma nova e perigosa máquina Não Venha Estes são os campos de caça dos Nora Devem ser protegidos Se não destruísse o Dente Cerrado Quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Eloy Treinou por anos pra vencer a aprovação Mas só pra si mesma Como valente Será o seu dever lutar pela sua tribo Minha tribo? Achei que não precisasse dela Eu nunca disse que ela não precisaria de você A força da independência, Eloy É a força pra se posicionar E servir propósitos maiores que si mesma Essa é a lição que deve aprender E lembre-se dela Após a aprovação E após eu ir embora Terminamos aqui Venha O que é isso? Já amanheceu Este vai ser seu último dia no enlace como exilada Use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe Estarei te esperando ao longo do caminho Nos vemos no coração da mãe, então Isso mesmo E aí Algo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a missão aqui que eu já tinha feito. Vamos lá. Obrigada. Ela devia ser muito especial. Sinto muito por sua perda. Bom, graças a você, ainda tenho a lança para me lembrar dela. Você não precisava nos ajudar, mas ajudou. Ela teria admirado isso. Obrigada, Eloy, por tudo. Neblina e neve, brancas como ossos. Que pessimismo. E aí, eu vou te dar uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada. E aí, eu vou te dar uma olhada. Eloy, vamos conversar. Então, é agora. Está pronta? Sim, eu acho. É bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriaca, Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Estou pronta para isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Eloy. Aqui. Pegue isto. Para se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse, isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Você nem precisa falar comigo. Esse... Amigo comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir onde você nunca vai me encontrar. Isso... É um adeus. Não. Não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. E a mãe de todos te abençoe, Eloy. E a você. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro a provação. Depois verei onde os rastros dele levam. Dê-me a volta, exilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos, Nora, são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você o quê? Enviados de outra tribo, os Karja, vieram assistir a provação e como os Nora odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso aí. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. Olha o que está rolando. Ei, Lloyd. É você, não é? O cara quer salvar. É, ei, Lloyd, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Tebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo. Se viesse correr na provoção. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vestiço. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Um, 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 um Tchau, tchau. 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 Tá bom então, tenho que ir. Boa sorte amanhã, Eloy. Vou desrolar com alguma coisa nessa roupa. Isso aqui é foda. Não. Não. Aqui é a Mãe de Deus. Para pôr modificação, né? Mas eu não consigo. Será que é nesse cara? Não aceito devolução. Se quebrar, azar o seu. O que vai, mano? Boa sorte. Inventário. Modificação. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Ah, vai tomar banho. Há dois anos, estivemos em paz com os Karcha. É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz. Paz. O que é paz? Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol Abarth. Bata um indivíduo sem cara! Ei, ei, não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não Karcha. Então vou ser bem direto. O décimo terceiro Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Karcha. Mas o décimo terceiro Rei já morreu dois anos atrás. E quem o matou? O décimo quarto. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele. É! A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas. Direto da boca do décimo quarto Rei. Então peço. Não podem lhe dar ouvidos. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão escrito pelas mãos do Rei Sol Avad. Décima quarta luminescência dos Esplendorosos. Parece que tem aquele careca. Dispositivo desconhecido detectado. Como assim? Ele usa um foco. Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses? É impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros, Nora? Ora... Acho que não é. Se você for explorar as ruínas do Mundo Metálico... O que houve? Desculpe-me. Um defeito. Olhei, hein? Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu... Eu já volto. Espera. Não. Não. Depois falamos. Tenho que ir. Uou. Acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei. Você tem o mesmo treco que o Olin tem na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olin? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra, bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Quem mais você sabe sobre o Olin? Ele é tão interessante assim? Estou ficando com ciúmes. Hum, hum, que bosta. Eu quero fazer, mas é óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente, é talentosa e... Bem, olhe pra você. Ah, do que você tá falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova, se você quiser. Eu até te apresento, minha irmã. Ela conhece muito mais gente do que eu. Você não disse que ela foi capturada e morta pelo último Rei Sol? Ha! Capturada, sim. Morta, não. Precisa mais que alguns Carja pra matar a Ursa. Ela escapou e agora é capitã de toda a vanguarda. É uma história e tanto. Talvez eu te conte qualquer hora com um drink. Enfim, eu tenho que... Esse cara tá de safadeza, hein? Se dá benção, então. Te vejo por aí, será? Beleza. Sai fora! Começaremos a bênção quando os aspirantes estiverem prontos. Eloy, assuma seu lugar bem ali. A lanterna de oração é sua. Eu a fiz para você. Blasfêmia. Irmãs, aspirantes, diante de vocês há uma lanterna de oração feita por suas mães. Honre-nos, acendam a chama. Pela honra de Rust e tudo o que ele fez para eu chegar aqui. Mãe de todos, ouça a nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que alça na vó. Uma chama ardente que ganha aos céus e se larga ao vento. Navigando o céu até se desaparecer. Então, de um para o outro, segue a corrente ao amor. Mãe de todos, eu estou achando triste este jogo. Que história, né? Quero, tu dois lugares para ir. Basta, 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 basta. Olá, Olin. Sabe meu nome? Ah, o Erend te contou. Por que agiu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival. Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ir. Não fuja das perguntas. Tudo bem, pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. Nunca vi outra pessoa com foco. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína, ao norte do Veio. É como chamamos a terra de Ozerum. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solta. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. O meu nunca deu defeito. E eu o tenho desde a infância. Então ele está em melhor estado. Sei que sua terra está cheia de relíquias. Já que vocês, Nora, têm medo de explorar as ruínas. Eles acham que as ruínas são malditas. Mas eu nunca disse que penso assim. Se acham que sabedoria é maldição, vou ter que concordar. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Devia... Tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Vala acha que pode vencer só porque a mãe dela é chefe de guerra. Vala acha que pode vencer só porque a mãe dela é chefe de guerra. Chofa sem mãe. O que disse? Vá deitar, exilada, e sonhe com a vitória na provação. É o mais perto que você vai chegar. Ah, aqui é onde se dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui... Ora, ora, olha só quem apareceu, a exilada sem mãe. Veja o que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Bast. Para com isso. Ah, isso aí tem que tomar uma despaulada. Você sabe que vai perder. Eu treinei a vida toda para a provação. Não tenho medo de você, não tenho medo de nada. Sério? Confiança é discreta. Você não. Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Você teve sorte. Se o Rost não tivesse atingido minha pedra no ar, você estaria caolho. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do Bast tirar uma soneca. Você vai se surpreender amanhã, exilada. Não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Bom trabalho com o Bast. Vai mantê-lo calado. Até amanhã, pelo menos. Ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Ah, eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a aprovação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Bast, você ou eu. Vala. Muito prazer, Vala. Tem razão. Eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta pra te derrubar amanhã. Se quiser, sua cama está ali. Ok. Valeu. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade. Confortos e distrações. Isso que eu achei. Nem todo conforto é ruim. Confortos são fraquezas. Você fala igual a minha mãe. Sempre pode voltar a viver na mata se quiser. Enquanto isso, descanse um pouco. 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 Tinha que ser esse escroto aí, né? Tinha que ser esse escroto, né? Tinha que ser esse escroto? Tinha que ser esse escroto. 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 Tinha que ser essa escroto. Graças a Deus! Tenho minha vida toda para isso. Eles tinham uma trigo, mas eu tinha a natureza. Em segundo, é pouco. Eu quero perfeição. Desculpa. Anda, anda, você consegue. Não posso perder agora. Ela não venceu. A exilada atrapasseou. Uma exilada venceu a aprovação? Nunca. Agora ela é uma valente. Conseguiu. Como vocês. Contanto que coloquem o troféu no altar. Mas é a Eloy. Antes exilada. Agora valente. A primeira a chegar. Tinha que esconder tudo. Essa é a verdade. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Agora! São muitos! Não dá pra vencer! Não vamos aguentar! Mãe de todos, ajuda! Matem esses profanos! Rápido! Corram para a tirolesa! Matem todos! Sem testemunhas! Sem sobreviventes! Mãe de todos! Não! Tem mais! Não param de vir! Será que não acaba? Não! 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 Vamos aguentar! Mas não pegou não! Uma de todos, ajuda! Sai! Chora! 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 Morreram os dois! Morreram agora! Todo mundo avançar! Morreram agora! 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 Vire agora para o sol, criança. Cadê ela? Ela me ajuda também. E cumpra a sua tarefa. O Senhor te manda. Eloi. Sobreviva. Eloi. Sobreviva. 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 Deveria estar perto da sua mãe. Venha. Se tu... Venha agora para o sol que não sai. Rost. Não, 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 não. Eu tenho que sair daqui. Preciso do foco. Não. Rost me salvou. Devem... Ter me achado antes que eu sangrasse até a morte. Mas... Por que não tem ninguém aqui? Onde eu tô? Minha roupa... Bom... Mas cadê meu foco? Aqui, ok. O quê? Estou dentro da Montanha Sagrada? Mas... Só as matriarcas podem entrar aqui. Eu... Não tô vendo meu arco aqui. Ou... O foco danificado que eu tirei daqui. Assassino. Onde estão? Estou captando algum tipo de sinal. Parece ali... Com o resto das minhas coisas. O que... Você me mostra agora? Ah... Então era verdade o outro lá que tava dando defeito. Comandantes, cessar escavações e prosseguir agora ao local da missão. Evitem todo o contato com noras selvagens. Mas se forem vistos, sem testemunhas. Imagem do alvo anexada. Não fracassem. Imagem do alvo. Quem disse que sou como outros, Nora? Eles me viram... Pelo foco do olhinho. Como isso é possível? Então, Andy, rápido. Vou entrando. Aguarde o identiscan. Você tem que parar de ouvir o Ted e começar a me ouvir. De onde você veio? E quando? Você é minha mãe. Por que tentar me matar só por parecer com você? Eloi, está acordada? Você me trouxe aqui. Rápido. Tem que continuar. Pra onde? Para o lugar onde você nasceu. Quer dizer que eu nasci aqui? Dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar. Por que me trouxe aqui? Você parecia estar morrendo. E no rei, eu chucou a mãe de alguém em sagrado. Sinto muito. Mas a grande matriarca, Tirsa, deixou claro que você não pode sair sem ela. Minha mãe está aqui. Eu vou conhecê-la? É complicado. Por favor, apenas siga-me. Minha mãe parece comigo? Mais de cabelo curto? Não vejo como possa ser. Você não nasceu de uma mulher, Eloi. A montanha é sua mãe. Eu... O quê? Do que você está falando? Venha. Que lugar é esse? A grande câmara. Onde a mãe de todos derrotou o diabo metálico e deu à luz você. Eloi, o massacre na provação foi só o primeiro de vários desastres. O bando de guerra que perseguiu os assassinos foi emboscado e trucidado. Mas o que isso tem a ver com o lugar onde nasci? Minha esperança... é tudo. Aqui. Foi onde te achamos. Ouvimos seu choro. Viemos olhar. E aqui estava. Foi... Foi bem ali? Sim. Então eu vim de... de trás da porta. Sempre foi nisso que eu acreditei. Que você tinha vindo do ventre da montanha. Uma dádiva da própria mãe de todos. Mas umas outras, como Lensra, temiam que era um poder sombrio. Maldição e não dádiva. Mas... isso não é uma deusa. Eloi! É uma porta. Tem gente atrás dela? Não. Ah! Ah! Aguarde o item de scan. A deusa! Falou! Erro. Registro alfa corrompido. Identidade não confirmada. Acesso negado. Não! Não! Por favor! Elói, a mãe de todos falou com você, como se a conhecesse. Não estava ouvindo? Ela não me reconheceu. Por causa da corrupção. Foi o que a deusa disse. É óbvio, se curar esta corrupção, ela te verá com clareza. E como eu faria isso? Você teve visões? De uma mulher com cabelo curto? Sim. Os assassinos me queriam, porque me pareço com ela. O poder deles é avassalador. Não tem outro caminho a seguir? O Lin. Ele era um dos forasteiros. Na véspera da provação, os assassinos me viram pelos olhos dele. Ele vive em Meridiana. Então você terá que deixar a terra sagrada. Eu fui uma exilada a vida toda. Por que seria diferente agora? Há um outro caminho. Venha. E resolvemos isso. Você disse que a tribo corre risco de extinção. O que houve? Após o massacre e na provação, um bando de guerra foi enviado atrás dos assassinos. Anos da metade sobreviveu. Como o bando de guerra foi vencido? Os assassinos não lutam sozinhos. De algum modo, eles têm poder sobre as máquinas. Eles as corrompem e enlouquecem. Os assassinos escaparam? Sim. E agora o único plano com que minhas irmãs matriarcas concordam é cantar o hino da expiação e implorar pela misericórdia da mãe de todos. Como se ela não quisesse que nós nos salvássemos. Então, qual é seu plano? Isso. Esse era o meu plano. Mostrar onde você nasceu e a liberar para seguir o destino que a mãe de todos traçou para você. Aqui que é a mãe de todos. Uma porta com acesso. As outras grandes matriarcas estão nos esperando. Deixe que eu fale. . Terminou? Sim. Eu mostrei a ela. Irmãs, a deusa falou com o Eloy. Pediu para curar a corrupção. Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar para além da Terra Sagrada Emissária? Se a deusa falou, assim será Você vai chamar essa coisa de emissária? Irmã Só uma vez, Lézra Junte-se a nós Esse pecado será seu ou não, meu? Parta como emissária e que nunca mais seja vista Dá-lhe uma flechada nela Eloi Pela santa graça da única deusa Nós aqui ungimos emissária da tribo Nora Não há mais nada entre você e sua missão sagrada Que a mãe de todos te proteja e te acolha Seja fiel Vou preparar tudo para o hino Você é nossa esperança E podendo retornar quando tiver terminado Ou se precisar Eu preciso ir embora Daqui, você deve ir para os portões do Enlace Fale com Val Para mostrar o caminho para a Meridiana Se qualquer um dos Nora tentar impedir, Léloi Avise logo que é emissária Certo Obrigada, Tirsa Por tudo que fez Que a mãe de todos abençoe e cuide de você Fies Nora Agora, logo vamos começar Purifiquem seu coração Logo pedirem... Vamos ver as habilidades Seis pontos, vendo A espetuação Na primeira vez Volcou Vamos ver como o Daten Comruk Shah E não Sentiremos Lo Gear A Câmara Rosa mammãos E Tente A tiempo meteor Reg意 BP C Mit Amém. Amém. É só chegar ali. Amém. 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 Cap? Mãe de todos, seja louvada. Está viva. Eu ouvi os rumores, mas não tinha como saber até ver você agora. Fico feliz em te ver bem. Que tipo de rumor você ouviu? Que estava ferida. Com chance de morrer. Então, a grande matriarca Tirse insistiu que você pudesse se curar dentro da mãe de todos. Isso causou confusão. Somente matriarcas podem entrar na montanha. Mas... Você mereceu essa honra. Os sobreviventes contaram a todos como você lutou para salvá-los. Eu não estava lutando sozinha. Não. Eles falaram de Bast e Vala também. E Rost, aquele que me criou. Ele lutou para me salvar e morreu por isso. Os sobreviventes não falaram dele. Mas eu me lembro. Ele estava lá no dia que me salvou. Eu lembro que ele parou na sua frente quando meu pai começou a gritar. Se ao morrer ele salvou sua vida, Eloy. Não acho que ele se arrependeu. Eu preciso ir embora, Tebi. Se cuide, Eloy. Preciso do portão aberto. Desde quando a necessidade de uma exilada é meu problema. Desde que me tornei emissária. Agora abra o portão. Você? Emissária? A Tirse e a Jezza ficaram malucas? Já foi ruim deixarem você correr na provação. Mas cuidarem de seus ferimentos dentro da montanha sagrada? Por isso estamos amaldiçoados e as crianças estão mortas sob seus túmulos. Se acha que Tirse e Jezza são traidoras, por que não sobe a montanha e diz na cara delas? Ou você só tem coragem quando seus superiores estão longe? Eu sou o chefe de guerra dos Nora. E eu sou emissária, então faça o que mando e abra o portão. Quanto antes você sumir daqui, melhor. O que é isso? O demônio! Tacionem o alarme! Não, não, não! Não, não, não! Pela deusa! O que essa coisa tá fazendo? Tá tomando controle. Tenham cuidado! O que trouxe até a gente agora, maldita sem mãe? Batem eles, Valentes! Batem todos! Valentes! Tanto foi acentuado e a paz. Hoje enfrentaremos uma maldição! O demônio! Pai de todos, dê-nos força! Não vai demorar. Tenho que entrar em posição. Aí vem ele, hein? Atacar! Cuidado com os galopes! Estão fora de si! Tchau, tchau! Tchau! Bom... Não, não! sai Newt i i i i Não, eu estou muito ruim. O que é isso? Não! 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 Caiu! Um demônio, por favor! Uma das espadas marchou com os assassinos na provação. Como uma máquina como aquela pode controlar todos os galopes? Pelos Nora! Como isso possui outras máquinas? Como você fez isso? Mostre. Eles obedeciam você. Mas como? Isso. Foi assim que você fez. Se conectando ao foco. Então posso usar isso? Vale a pena tentar. Algumas voltas de cabo... Acho que dá conta. Eu só preciso testar. Eloy! Como você fez isso? Você matou o demônio. Puxou suas tripas da carcaça. A forma que controla outras máquinas. Acho que eu entendi. Mas preciso testar em uma máquina. Muitos galopes ao longo do caminho até os portões do Enlace, eu acho. Exatamente. E eu vou passar pelos portões de qualquer forma. Preciso falar com o Val. Eu sempre soube que era diferente, Eloy, mas... Mas o quê? Acho que é uma bênção da mãe de todos. Não importa o que Rash diz. É, vamos... Vou parar e vou salvar aqui. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Amém. Não sei galera, ele vai ficando por aqui. Amém.